O próximo passo agora é você fazer o mapeamento pra fazer o design dessa sobrancelha. Aí sim a gente entra com o design e não antes do procedimento da Eural Lomination, tá? Então agora o próximo passo é você fazer o mapeamento pra realizar esse design. Eu vou fazer aqui sem o mapeamento por conta da experiência também, tá? Mas eu aconselho que vocês realizem todo o mapeamento pra você tirar certinho o pelo que tem que tirar, né? E deixar essa sobrancelha bem alinhadinha. Lembrando de sempre esticar bem essa pele. Ela já tá bem sensível, tá? Uma pele branca pode ficar um pouco mais sensível, vermelhinha em volta por conta do procedimento que a gente fez. Isso é normal, é natural, tá? Não tem problema. Então estica bem essa pele. Cuidado na hora da epilação pra você não beliscar essa pele. Porque por conta do procedimento ela pode estar bem sensível, tá ok? Então vamos fazer o procedimento de epilação. Na hora que você for tirar as pontinhas aqui, ó... É igual tirar a pontinha do cabelo, né? Da cabeça. Quando a gente vai aparar as pontinhas, é exatamente isso que você vai fazer. Quando você faz... Aqui eu tô sem o mapeamento, né? Que eu expliquei pra vocês que eu tô fazendo sem o mapeamento por conta da experiência que eu já tenho. Porém eu indico vocês fazerem o mapeamento. Por quê? O caixotinho que vocês fizerem do mapeamento, vocês vão ver umas pontinhas, né? Desse cabelinho aqui pra fora. Como se fosse uma pontinha, né? Do cabelo que a gente apara as pontinhas. Então é essas pontinhas que você vai retirar, tá ok? Pra fazer o acabamento desse design. Então um outro motivo de vocês realizarem o mapeamento pra vocês também não errarem e não cortarem demais.